Hoje nós vamos descobrir se é verdade que quem tem boca vai a Roma. Nós estamos sem internet, já carregamos duas vezes e já acabou. A gente não entendeu porque ainda, ainda vamos ter que descobrir. Nós compramos ingresso para o Vaticano e não sabemos ainda como ir. Vamos ter que descobrir. Música Léo, vamos ver a cara feliz. A cara de metrô. Música Música Léo fez com a cara de metrô. Música Essa é uma área de rosa que ajudou novamente. Música 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 Mas eu também vou tirar o rosto disso aí pra saber quando tiver ele, garoto Olha o pé grego, ó Caracteriza de status Artemis Eu falo Artemis, sei lá Eu diria Artemis Esse é o teu ombro esquerdo, cabeça Olha isso, rachado Olha a rachadura até em cima Aqui, se não me engano, tem aquele Jesus ali, ó Que ele tá olhando pra gente pra cá E quando a gente passa, tem a sensação de que ele acompanha com os olhos A gente chega do outro lado e ele continua olhando pra gente Vou tentar mostrar É esse aí, ó Vou tentar dar um zoom nos olhos e vamos ver se aparece Vai ficar bem ruinzinho A impressão que dá É que ele vai acompanhando Ó, a gente chega do outro lado Parece que ele tá olhando pra cá também, ó Não tá? E olha Eu tô do lado oposto agora, ó E esse teto aqui, ó Não é alto relevo É só pintura Isso é só pintura Esse teto sim é alto relevo Dá pra ter uma noção Ah, não tá? Viu? Não tô com ferro de ele que faz É só pintura Ó, não tá? Não tô com ferro de elezão Ah, as tartarugas ninja Bloquinho? Não Aquela cistina Eu não consegui, droga Eu queria todos esses livros aqui Tudo isso aqui Agora eu termino na capela cistina Lá dentro não dá pra filmar nem bater foto Maravilhosa Saímos da capela cistina e a saída Nós vimos um grupo de pessoas sendo expulsa daí por ter batido foto e filmado Sim, mandaram calar a boca e ir embora É, bem bravos, em inglês assim, mandando calar a boca e se mandar E depois caíram na gargalhada Aí o guarda disse pro outro, porca miséria e caiu na gargalhada Muito bem Muito bem E aí E aí Tchau, tchau. Caminhão do lixo do Papa E nós filmando e batendo foto Tenta Itamos Vou nos filmar Vamos lá A última da semana É, isso é? Aqui Váso Vevejando Nesse dia, depois de sair do Vaticano, nós ainda tivemos tempo de ir para o Coliseu e para o Fórum Romano. Mas, para não ficar muito cansativo, eu vou deixar para outro vídeo. Que musiquinha mexicana é essa? A gente caminhou tanto que morou no México.